Não tem a ver com meu jeito de pensar Nem tem a ver com nada Sabe, tanta hipocrisia me cansa Queria ir pra casa No meio do mato Que a gente bate bola E tu me ouve cantar no quarto Tô saudade Quando me carregava no colo Tudo era tão fácil Tô nessa cidade sem ninguém Pra conversar muito bem Eu tive que ir embora Sempre soube me virar sem ninguém Então pensa bem antes de querer falar Que antes de pensar tu já fala Todo mundo quer tá no lugar Todo mundo quer me machucar Não tem a ver com meu jeito de pensar Não tem a ver com nada Sabe, tanta hipocrisia me cansa Queria ir pra casa Aqui já não tem mais graça Pensei que encaixava Mas não tem a ver com meu jeito de pensar Nem com meu jeito de cantar Oh pai, isso aqui te preocupa Que só você sabe que isso não é minha culpa Só você viu, sei que sentiu Eu morrendo pra tentar salvar quem machucar meu peito Dessa direita Que essa vida não é bem desse jeito Tem o peito pra peito a vida Que do meu jeito ela é mais bonita Dessa cidade sem ninguém pra conversar muito bem Eu tive que ir embora Sempre soube me virar sem ninguém Então pensa bem antes de querer falar Que antes de pensar tu já fala Todo mundo quer tá no lugar Todo mundo quer me machucar Não tem a ver com meu jeito de pensar Não tem a ver com nada Sabe, tanta hipocrisia me cansa Queria ir pra casa Aqui já não tem mais graça 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 Não tem a ver com nada Sabe, tanta hipocrisia me cansa Queria ir pra casa Aqui já não tem mais graça Pensei que encaixava Aqui já não tem mais graça Mas não tem a ver com meu jeito de pensar Nem com meu jeito de cantar